Olá pessoal, eu sou Gustavo Góes e hoje vou mostrar para vocês como que eu montei esse lindo arranjo de mini falenopsis. Espero que vocês curtam esse vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal. Vamos lá para o vídeo? Deus abençoe a cada um de vocês. Então pessoal, vamos começar. Eu comprei esse vaso, ele custou R$ 8,00, vou tirar o preço aqui. Eu vou fazer um arranjo para enfeitar ali a mesa da minha casa. Então eu vou tirar aqui esse preço. Então é um vaso de barro, tem um furo só. Geralmente eu não planto nesses vasos, porque esse vaso eu planto ele virado, quando eu replanto as minhas mini falenopsis lá no meu orquidário. Mas como é um vaso que eu vou usar dentro de casa, não tem problema. Eu vou fazer o replante dessas mini falenopsis, mas eu estou fazendo um arranjo. Na verdade eu planto as minhas falenopsis de lado, tombada, para que não entre água aqui, no meio aqui das folhas, está vendo? Aqui nesse meio das folhas. Então, nesse caso eu vou estar fazendo um arranjo, porque eu vou deixar dentro da minha casa, onde não vai pegar chuva, e eu vou regar com cuidado só nas raízes, não vou regar nas folhas. Então eu vou fazer um arranjo para decorar a minha casa. Se fosse para colocar meu orquidário, eu plantaria ela tombada e não seria nesse vaso. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu não vou retirar ela desse substrato, porque aqui não é um plantio definitivo. Assim que a floração acabar, eu vou fazer o replante definitivo e levar ela para o meu orquidário. Então, nesse momento sim, eu vou retirar o substrato, porque eu não gosto de casca de pinos nem chip de coco, como ela está plantada aqui. Aqui eu vou controlar mais a rega, porque ela vai estar dentro de casa, e por enquanto não tem problema, as raízes estão boas. Então, por isso eu não vou tirar. Cada mudinha dessa eu paguei R$25,00, aqui no garden, perto da minha casa. E eu achei bem conto, porque eu não tenho essa coloração de orquídea. Então vamos lá, montagem. Como vocês sabem, eu gosto de usar a pedra brilha, a gira expandida, porque ela deixa um espaço para que as raízes possam crescer. Quando você junta, sempre vai ter esse espaço, sempre vai ter esse espaço entre as bolinhas, que permite a raiz passar. E também deixa o vaso super leve. Ela está aqui. Olha, coloquei até a metade do vaso. Agora eu vou retirar as falenotes do potinho. Primeiro eu vou ter que tirar aqui essa arame. Aqui eu vou plantar com o próprio substrato dela, porque eu não quero mexer muito, por conta da floração. Eu já vou encaixando esse apoio dela aqui, na porra do vaso, para que ela tenha uma sustentação. Tirei uma. Eu vou dando uma calçada com esfagno, para que eu possa pegar a segunda planta. Mais uma planta. Vou tirar aqui. É um trabalho super simples, mas que deixa um resultado bem bonito na sua casa. Essa aqui já veio plantar com pedra brita. Vou colocar as flores todas do mesmo lado, porque só decora um lado da mesa. mexer com orquídea, seja fazendo arranjo, seja replantando, é uma coisa que faz muita paz, sabe? Quando eu chego do trabalho, se eu tiver uma orquídea para me mexer, pode ter acontecido qualquer coisa lá. Se eu tiver uma orquídea para me mexer, quando eu chegar, eu esqueço qualquer coisa de ruim que aconteceu lá. acontece. 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 Então você vai intercalando, agora eu vou prendendo ela para que fique na posição que eu quero, dois fag, uma pedra brita, uma argila expandida, eu preciso que fique segura as hastes. E aí 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 E é isso aí pessoal, eu coloquei todas elas aqui e o replante ficou assim, uma ripada aqui na bancada, para vocês verem melhor como que ela ficou, vou ter que tirar esse, o jeito de tirar esse R$8 daqui, e esse foi o arranjo de mini falenopsis que eu fiz aqui nesse vaso, está vendo que bonito que fica, fica arqueado, fica bem bonito, e aí eu vou pôr ali na minha sala de jantar, ou então na minha sala, para aproveitar essa floração, como eu já tinha falado no início, esse modo de replante aqui não é o modo que eu uso para levar lá para o meu orquidário, porque aqui o miolo das falenopsis estão viradas para cima, e lá eu não posso regar assim, porque eu rego de mangueira, aqui eu vou regar só nas raízes, e aí não vai ter problema, não vai ter como molhar aqui no miolo, aqui no centro onde nascem as folhinhas, e dessa forma não tem problema, porque ele vai ficar dentro de casa, ele não vai ser molhado pela chuva, e aqui eu vou controlar a rega da maneira que eu quero, então quando eu for replantar, quando essas flores murcharem e caírem, aí eu vou plantar todas as falenopsis na lateral do vaso, porque essa aqui é mini falenopsis, e ela apodrece muito rápido, ela tem aquele problema de, como todas as falenopsis, se criar água no meio, ela já apodrece, cai as folhas, então eu não quero ter esse problema, então quando eu faço um arranjo para ficar dentro de casa, elas podem ficar viradas para cima, mas quando eu for levar para o meu arquidário, aí eu vou replantar, e aí eu mostro para vocês, então é isso pessoal, o vídeo de hoje foi só para mostrar como fazer um arranjo de mini falenopsis, e aqui no final desse vídeo eu vou estar mostrando as fotos de onde ela ficou, como é que ela ficou, vou dar uma regada, e mostrar para vocês como ela ficou, então desde já agradeço por ter assistido esse vídeo, espero que vocês curtam, compartilhem, compartilhe esse canal, deixe seu joinha lá, ative o sininho para vocês receberem notificações assim que eu postar um novo vídeo, e qualquer dúvidas ou sugestões deixe na descrição desse vídeo, fique com Deus, Deus abençoe a cada um de vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.